Fala o número de 1 aqui, 8, 9 e 13, né? 8, 9 e 13. Ei, Peixão, quem é? Você é transdelante? Ei, quero muito barulho pro parceiro aqui colar certo quando chamar. Cola pra cá, Cairos! Diferentemente, cola pra cá também nosso humano, Papi e nosso humano, Catatau! Muito barulho pros moleque, caralho. Cairos, Catatau e Papi. Se você não rimou, mano, tenta quarta-feira que vem. Hoje rimou vários mano que nunca rimaram na Estudante, certo? Nosso Mariano faz tempo que não rima, rimou hoje, certo? Catatau faz uma hora que não rima, tá rimando hoje. E é isso, parça, vai ter oportunidade pra todo mundo, mano. E marcha, minha família. Lembra daquele papo da oportunidade, abraça o barulho, certo? É nóis, tá aí. É, se começa aí. Caralho é o último, Catatau é quem começa, e o papo é o do meio, certo? Quem quer batalha, pô, grito, o quê? Sank! Não, peraí, quero mais alto. Quem quer batalha, pô, grito, o quê? Sank! É isso, porra, do beat DJ. It's gonna get nasty. Ai! Yo, yo. Aham. Vem assim, vem assim. Ai, check it, one, two, ei, ei, ei. Mata esse cara no treco, yeah! Mata esse cara no treco, yeah! Mata esse cara no treco, yeah! Yeah, 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 yeah! Mata esse cara no treco, yeah! Mata esse cara no treco, yeah! Mata esse cara no treco, yeah! Yeah, yeah, yeah! Matando esses cara nesse treco com a Excalibur. É o Medina patrocinado pela Red Bull Mas não entende nada, meu mano, a verdade dói Ok, eu achei, o Medina Playboy Ele vem falar que é o Medina Playboy Só que se eu te falar, meu mano, a verdade dói Olha esse papo de escroto Eu sou Medina, mas não sou você que fica medindo Correndo os outros, eu Correndo os outros, correndo os outros Essa é decorada, fiela do pipoco Você quer matar o cara com a sua escaridura Hoje que a pele vai matar o tal do rei Arthur Nossa, dois mais Seis é fraco, só tem hype Pode parar, mas não medina Aquele mesmo que mede as suas rimas Esse cara da Verdena, você sabe o que acontece Quando ele vem fazer rima da ponte Ele excesse, eu falei que eu vou passar por cima Você pode ter dois, pode ter dez Não é que não manda uma rima Tem dez mais que não manda uma rima Nunca coloca a vibe pra cima Não manda rima e também não tem elevada Nós só tem hype, você só tem nada Ah tá, tem que eu não tenho nada Eu que inventei a batalha da sua quebrada Aê, tá correto e é como? Vocês perceberam essa batalha? Tá os dois contra um Não, não é os dois contra um Aqui eu vou assim, tá? Eu te espancando e esse com medo de mim Aê, ele vem com essa batalha Ele tem fé Chamaram o catatão e ninguém sabe quem fé é Ninguém sabe quem você é Você quer falar que você é um bom, mas você é um Zé Por isso que o Cairão não alimenta Eu não tenho medo, o medo me alimenta O medo te alimenta Nossa, o catatão te aposenta Aê, pode pá Daqui você vai voltar direto lá do PA Ele falou que eu era o Medina Mas você sabe, meu amigo, que você não tem rima Não é porque eu tô acelerando Você sabe que você é inteligente Cada tal é o Zé Coméia É o Zé Comédia na minha frente É, Zé Coméia na sua frente Isso que você fala, mas não é inteligente Você não entendeu, não é verdadeiro Te aposentaria, mas pra te aposentar Você tem que ter uma carreira primeiro É isso, porra Foi chave Tá, porra Foi chave mesmo Palminha, Caldeirão Gachinha Chave Vamos lá Vocês salvam um Jurado salva outro Vocês se reúnem aí e salvam um, certo? É isso Vamos lá Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do PAP Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Catatão Diferentemente, novamente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Cairos Tá parecido o Cairos de PAP, eu acho Catatão Reza pro jurado aí, pai É isso Então é isso O Cairos acha que deu PAP PAP Por vocês Jurados O que vocês decidiram, pai? Cairos Catatão, você é monstro, pai Pra quem não sabe Eu e esse moleque aqui, pai Isso nós era foda no passado Nós brigavam pra caralho Fazendo batalha louca, certo? E hoje nós traímos outros corres Outra cita, certo? E é isso, moleque Nós temos o mesmo nome ainda É nóis, meu parceiro Tamo junto Barulhos do Catatão Aí, Caldeirão Nós, porra Vamos lá, porra Vamos lá Vem de beat, rápido Bagulho horário já tá como? Esse bagulho tá lindo, hein? De verdade, hein? Vamos animar que é a última da primeira fase Isso aqui é Caldeirão A magia vai acontecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tá no Caldeirão É licença pra chegar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não vai morrer ou não? Vou... 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 E aí, quei, 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 quei Ah, ah Então pode ir pra Agora não posso mais errar Eu só tenho uma palinela que eu vou atirar Hoje eu vou te matar E vai ser com calma É tipo um tacrimizo Me entrega de corpial Me entrega de corpial No meio daquilo pra entender Porque quem grita muito não vai ter nada a dizer Você vai aceitar a bala Mas você vai sair feliz Igual meu pensamento, eu penso fora da matriz Fora da matriz, pensa fora da matriz Eu penso em Guarulhos, penso dentro da matriz Você não entendeu? Hoje você toma muro Eu te mato gritando, mas te mato no sucesso Ele tá pegando a obra, ele quer me furrar Só que é só Deus na hora de eu orar Sabe que você tá falando, mas você é um arrogante Você pensa na matriz, mas somos pau na estudante Não somos pau na estudante, não Até porque você não conhece o caldeirão Você quer falar de Deus, então pode querer Até meu inimigo ateus, fala Deus quando me vê Nada a ver, toda vez, quer fugir do argumento Pra mim isso é foda, de MC que é sentimento Esse cara é louco, mas machuca Dentro do caldeirão, eu te cozinha Eu sou Mestre Cuca Você é o Mestre Cuca Só que eu tô atirando em você com uma bazuca Você não entendeu o que você decora Na quebrada, ser Cuca não é um bagulho da hora Não é um bagulho da hora, é que a gente já usa É porque na batalha, a Cuca ele não usa Você vai perder pra mim seu arrombado Porque eu sou Pedrinho, bater em MC, narizinho, empinado E quem que tá fugindo do assunto agora? Quem que falou? Foi você, você decora Você quer falar na minha vez? Mas sendo essa gás Se falar na minha vez, você não fala nunca mais Eu tô falando na minha vez Eu tô falando na sua vez e é por você Porque é meu amigão Mete o pé e vai atrás Eu tô fazendo as rimas que você vê e não faz Arrombado É isso, eu gosto assim Parece que ele se odeia É isso Barulho pros moleque aí, Caldeirão, caralho Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Cairos Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Papi Já vou antecipar Jurados, 3, 2, 1 Cairos, próxima fase Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa